Marlos, a nossa ligação caiu, mas eu gostaria de saber como que ficou o resultado das prévias dentro do Diretório Municipal do PT em São Gonçalo, com relação à candidatura própria e a aliança PT-PDT. Certo, Nelson. O que a gente tinha aqui, na verdade, não era a posição de candidatura própria, e sim de candidatura do Gilberto Palmares, o que é diferente, porque o partido não queria uma candidatura com salêncio. Eu e o vereador Miguel nos colocamos como pré-candidato há algum tempo, mas o partido, em nível estadual, não teve nenhum interesse e resolveu trazer uma pessoa de fora para ser candidato. Então, dentro dessa conjuntura, uma candidatura de fora do PT própria, ou uma aliança com o PDT, a base do partido respondeu com muita firmeza, repudiou essa possibilidade de uma intervenção externa, e por 135 votos a 88, foi decidido se o partido vai fazer aliança com o PDT para as eleições de 2022. Sim. E, então, dentro dessa aliança, continua firme a proposta do Miguel Moraes, do vereador Miguel Moraes, compor a chapa com Adolfo Conde, que será o candidato a prefeito pelo PDT? Bom, sem dúvida nenhuma, o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito nessa aliança, será do Partido dos Trabalhadores. O vereador Miguel é um dos pré-candidatos a vice-prefeito no PT, existem outros pré-candidatos. Eu, pessoalmente, apoio o vereador Miguel nesse pleito, acho que ele é um nome que tem todas as condições de representar bem o PT nessa disputa, que, enfim, é o que a gente vai estar deliberando nos próximos dias, com o nome do vice nessa aliança. Então, o diretório municipal vai estar discutindo essa questão nos próximos meses, né, nos próximos dois meses, certamente o debate vai acontecer no Partido. Sim. Ainda há pouco eu falei com o Miguel Moraes, com o vereador Miguel Moraes, o Marlos, e ele falou da atuação de vocês, dele e da sua atuação com relação à resistência, essa força externa que vinha para o enfrentamento, né, para uma candidatura própria. E ele falou que a sua atuação foi muito importante juntamente com ele. Não há dúvida, não há dúvida, Nelson. O vereador Miguel tem um papel importantíssimo nessa demonstração de autonomia do diretório municipal do PT de São Gonçalo. O que aconteceu foi uma tentativa de interjeção branca, na verdade. que servou o nome de fora. Nós não tínhamos acusado de ninguém, de nenhum deputado, com exceção do deputado federal Edson Santos, que declarou favoravelmente a aliança. A bancada federal do PT apoiou a tentativa de posição de candidatura de fora, a bancada estadual também, né, e, enfim, houve uma unidade de ação entre os dois vereadores, porque acharam que iam delotar os dois vereadores, que era fácil. Não consideraram o São Gonçalo na sua grandeza, no seu tamanho, de uma cidade mais de um milhão de habitantes, o diretório do PT, que tem que ter 10 mil de habitantes, que achavam que o crime foi a política de fora. E eu, em grande lugar, tivemos a massividade política necessária para enfrentar esse processo, e hoje, né, nós somos, é, somos felizmente vitoriosos nesse processo, que é um processo que quem ganhou, não tenho dúvida, foi a cidade e o Passos Através hoje. O vereador Marlon, na sua experiência, na sua convivência, você acha que o diretório regional vai aceitar essa decisão pacificamente? Não há dúvida nenhuma, né, eu não vejo nenhum problema em relação a eu decitar essa decisão. O diretório regional? A diferença foi 134. Infelizmente, a nossa transmissão está com sinal meio fraco, e nós vamos terminando aqui. Acabamos de ouvir o vereador Marlos, do PT de São Gonçalo, que acaba de confirmar que a sua chapa foi vitoriosa com relação à aliança PT-PDT. E aí E aí E aí